Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão e nós temos aqui 22 dividido por 5. Para a gente resolver essa continha, a gente vai montar ela primeiro, colocando o 22 ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 5. Esse número 22 é o número que eu quero dividir e eu quero dividir ele 5 vezes. Para você fazer essa conta, você vai pegar o número 5 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 22 ou que se não for possível que dê 22, que chegue mais próximo possível de 22. Vamos pensar, 5 multiplicado por 1 era igual a 5. 5 multiplicado por 2 vai ser igual a 10, mas ainda não está tão perto assim de 22. 5 multiplicado por 3 vai ser igual a 15. 5 multiplicado por 4 vai ser igual a 20. Bom, 20 já está bem perto. 5 multiplicado por 5 é igual a 25. 25 passou. Bom, o que eu tinha que fazer mesmo? 5 vezes algum valor que dê 22. Bom, não tem nenhum valor inteiro que multiplicado por 5 que dá 22. Mas se não for possível que dê 22, que dê um valor menor do que 22. Ah, então tem que ser 5 vezes 4 que dá 20. Por que 5 vezes 5 dá 25 e 25 é maior do que 22. Então, você vai colocar um 4 aqui. 5 vezes 4 e o resultado 20 embaixo do 22 para você fazer uma subtração. 2 menos 0 é igual a 2. 2 menos 2 é igual a 0. Um 0 à esquerda você pode ignorar. O seu resto ficou como sendo 2. 2 é menor do que 5 e não dá mais para dividir 2 por 5. Então, aqui você vai adicionar um 0 como se viesse do nada mesmo. Você adiciona um 0 aqui do lado desse 2. E para compensar o fato de ter adicionado esse 0, você coloca uma vírgula aqui no seu quociente, que é aqui na sua resposta da conta. Aí você tem agora o número 20. 20 é maior do que 5 e dá para dividir. Então, você vai pegar o número 5 e vai multiplicar por algum valor que dê 20. ou que chegue mais próximo de 20, só que dando um resultado menor do que o 20. Bom, a gente já tinha visto que 5 vezes 4 é igual a 20. Então, eu vou colocar um 4 aqui de novo. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 menos 20 vai dar 0. Esse valor que a gente encontrou aqui embaixo, ele não é a nossa resposta. Ele é o nosso resto. A nossa resposta está aqui, 4,4. E a gente chama ela de quociente nas contas de divisão. Então, temos o nosso quociente, que vale 4,4. E descobrimos que 22 dividido por 5 é igual a 4,4. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula resolvendo outras questões de matemática básica. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.